Já assinou, é ele! É ele! É ele! É ele! Mas o que dá conta é um beija-fecho E nessa parede é todo mundo todo E aqui no sol santo também todo bem É um mestre, todo mundo dá conta Mas o que dá conta é um beija-fecho E nessa parede é todo mundo todo E aqui no sol santo também todo bem Tá na roça e é pra lá de bom O safaneiro é quem comanda o som A gente toca moda sataneja Tomando cerveja e comendo batom É meia-noite, nada é proibido Mulher casada troca de marido E nessa vinha paga o lampião O amassar mamão fica mais divertido É um mestre, mestre, quando o mundo é pronto Faz o que dá conta é um beija-fecho E nessa parede é todo mundo todo mundo todo E aqui no sol santo também todo bem É um mestre, quando o mundo é pronto Faz o que dá conta é um beija-fecho E nessa parede é todo mundo todo E aqui no sol santo também todo bem É um mestre, quando o mundo é pronto Faz o que dá conta é um beija-fecho E nessa parede é todo mundo todo E aqui no sol santo também todo bem É um mestre, quando o mundo é pronto Faz o que dá conta é um beija-fecho E nessa parede é todo mundo todo E aqui no sol santo também todo bem Eita, obrigado, obrigado pelas palmas Foram um pouco, mas parei e foram sinceros Desculpa a nossa falha Bacana, animais, meu grande amigo Jacinto Obrigado, Jacinto Eu te agradecer pelo espaço Você e a... Que nada, a casa é nossa É a Fátima, né? Não, não é Dona Ludis Dona Ludinha, muito obrigado pelo... Acabei de chegar aqui também Com uma fome medonha que eu saí do estúdio da ISTV Aí vim direto pra cá Aí cheguei aqui, procurei um localzinho pra comer